E agora eu queria abraçar o mar, quando eu era pequeno, de verdade. Eu queria ter braços até onde não se pode mais alcançar, para poder abraçar o mar. Porque criança e mar, é uma relação tão linda, como naquela famosa imagem da literatura. Que o menino, quando vê o mar pela primeira vez, aperta a mão da sua mãe e diz, Mãe, é grande demais, me ajuda a olhar? E a onda então? A onda, parece o mar, nos dizendo, olá. E uma vez, eu sentei numa pedra para ver o mar. O mar não parou para ser olhado, foi água para tudo quanto é lado. Paulo Leninsky. Sabe por que que isso acontece? Do mar não parar para ser olhado? De água para tudo quanto é lado, Cris? Não sei. Porque o mar é a metáfora da vida. A maré às vezes sobe, a maré às vezes desce. A maré às vezes sobe, a maré às vezes desce. Sobe, desce, desce, sobe de novo, e aí desce. A maré tá cheia, iô, iô. A maré subiu, sobe, maré, a maré desceu, desce, maré. A maré subiu, sobe, maré, a maré desceu, desce, maré. A maré subiu, sobe, maré, a maré. Desceu, desce maré A maré subiu Sobe maré A maré desceu Desce maré Maré, 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 maré Eu vou pra ilha de maré Maré, 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 maré Eu vou pra ilha de maré Maré, 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 maré Eu vou pra ilha de maré Maré, 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 maré Eu vou pra ilha de maré Yeah! Tchau, tchau.